Raposo Tavares, de 1598 a 1658, foi um bandeirante paulista, pioneiro da colonização do interior do Brasil. Foi juiz ordinário da vila de São Paulo e ouvidor de toda a capitania de São Vicente. Recebeu do rei de João IV, o título de mestre de campo, Raposo Tavares nasceu em São Miguel de Pinheiro, no distrito de Beja, Portugal. Filho de Fernão Vieira Tavares e Francisca Pinheiro da Costa Bravo. Em 1618 embarca para o Brasil em companhia de seu pai que iria representar de Álvaro Pires de Castro, donatário da capitania de Itamaracá, São Vicente Santo Amaro. Seu pai assumiu a capitania de São Vicente, da qual fazia parte a vila de São Paulo, em 1622 casa-se com Beatriz Furtado de Mendonça, filha do bandeirante Manuel Pires e juntos tiveram dois filhos. Ficou viúvo e só depois de 10 anos casa-se como Cressa Leme Borges de Serqueira. Também solteira e mãe de oito filhos. Lucrece era filha do bandeirante Fernão Dias Paz. Juntos tiveram uma filha, nessa época, capturar índios e vendê-los rendia um bom dinheiro. A partir de 1624 o comércio se intensificou, quando a Holanda invadiu a Bahia e dificultou a vinda de escravos africanos. Teve início às bandeiras, para capturar os indígenas. Bandeira contra Guairá Em 1629, Raposo Tavares seguiu para o sul, em direção a Guairá, uma região com várias aldeias catequizadas pelos jesuítas espanhóis. Pouco a pouco as aldeias e as missões vão sendo destruídas e os índios aprisionados. Em maio de 1629, depois de 10 meses, Raposo Tavares regressa a São Paulo. Em 1632 é nomeado Juiz Ordinário da Vila de São Paulo. Bandeira contra os jesuítas do TAP Raposo Tavares parte em uma nova bandeira, em 1636, contra os jesuítas de TAP. Ocupa as aldeias e em 1638 retorna para São Paulo. O capitão Mãe de São Vicente o presenteia com uma carta de Sesmarias, que o torna dono de uma grande extensão de terra. A linha de Tordesilhas havia sido anulada. As regiões do oeste do Paraná, do sul de Mato Grosso e boa parte do Rio Grande do Sul, estavam incorporadas ao Brasil. Fracasso contra os holandeses. Em 1639, em lutas com os holandeses, Raposo Tavares e seus companheiros, são batidos nos combates marítimos e obrigados a uma retirada, partindo do Cabo de São Roque, no Rio Grande do Norte até a Bahia, no meio do território inimigo, mestre de campo. Em 1640 termina a dominação espanhola. Tom João IV sob ao trono. Em 1642 Raposo Tavares recebe o título de mestre de campo. A Bandeira dos Limites, em fins de 1648, no comando da Bandeira dos Limites, parte de São Paulo, vai em direção ao interior, em busca de Minas de Prata. Segue o curso dos rios Guaporé, Madeira e Amazonas, até chegar em 1651 em Gurupá, atual estado do Pará. Com apenas 58 homens e sem a prata sonhada. Retornou a São Paulo três anos depois, tendo percorrido mais de 12 mil quilômetros. Velho, abatido, doente e sem a prata que tanto sonhou. Vem, abatido, doente e sem a prata que tanto sonhada. A CIDADE NO BRASIL